Pronto o projeto robusto Chega, morre o violão Brumbo 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 Bom, bom, vamos lá O que esse negócio já está se preparando Se aperta no tempo Vamos estar A próxima momento Previdarmos representando a cidade de Jornalá, espada, NMA, 61 quilos, a altura da média é 68, e o nome do Jornalá, representando a equipe João Papel Surivas, Cidade Boa, e o nome do Jornalá, Fábio Suri, com você, que é amor. O Jornalá, Fábio Suri, com você, que é amor, e o nome do Jornalá, Fábio Suri, bala Fábio suri, com você, que é amor, e o nome do Jornalá, Fábio Suri, com você, Fora, Fábio! Fora, Fábio! Fora, Fábio! Fora! Fora, porra! Uhul! Esse é o meu garoto de ouro! Olha o cara! Pega pra terra, gente! Oi? Vai falar, gente! Vamos lá! Oi! Vamos lá! Atenção Augusto para o Manecerto! Prepare-se! Muito bem gente, o árbitro interrompeu a luta A 1 minuto e 6 segundos do primeiro round Por finalização o Arnlock O vencedor é Fábio A 1 minuto e 6 segundos do primeiro round Os lutadores Augusto Marudá, preparem-se O lutador Franky de Capodema, preparem-se O lutador Franky de Capodema, preparem-se O jamais está começando-se O lutador Ignacio Flores antes do segundo round O aluttador Franky de Capodema ouасть O lutador Incluído no sistema norte O drugiej ámbrolinuto O lutadorín Nascado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto